Fala galera do Comissões de Frente SP, sou Amanda Fontes e hoje estou aqui na quadra do Pérola Negra. Ao meu lado estou com o Robério, ele que é o coreógrafo aqui da comissão. Robério, primeiro obrigada por aceitar o convite, de fazer esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, então como eu estou fazendo já normal, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal de casa, vou falar um pouquinho da sua dança do carnaval, porque eu sei que o seu início não foi tanto na comissão. Então fala um pouquinho, como que foi? Então, eu comecei na verdade desfilando como passista, né? Ala coreografada, depois eu fui destaque de carro, depois comissão de frente, daí eu conquistei o título de rei momo do carnaval de São Paulo. Quando? Em 2009 eu fui rei momo do carnaval. 2009? Sim, e depois eu comecei a desfilar como destaque de chão. Vocês estão vendo que já é uma caminhadinha, não é uma coisa tão de ontem, não. Que isso. E já começando aqui, vamos já recapitular carnaval de 2019. Pérola Negra foi a grande campeã no grupo de acesso 2020, vai começar com o pé direito. Pé direito, se Deus quiser. Amém, mas vamos lá. Carnaval 2019. Vocês vieram com a comissão de frente, assim, com 98%, 99 na verdade, por cento das componentes eram mulheres. Conta um pouquinho, como que foi trabalhar com tanta mulher? Olha, eu sou suspeito de falar porque eu amo trabalhar com mulher. Esse ano eu tive o privilégio de trabalhar com meninas que eu já conheço, que eu já trabalhei. Um ano anterior elas trabalharam também comigo aqui na comissão de frente e foi espetacular. Foi um trabalho incrível e esse ano do carnaval de 2020 elas vão estar comigo juntamente com alguns meninos também que já desfilou e que já trabalha comigo. Entendi. E se você não viu o desfile da comissão de 2019, vou deixar o link aqui em cima pra vocês entrarem e dar uma conferida pra vocês verem como que foi a comissão que foi babado. Agora, carnaval 2020. A gente quer saber. Não tem como. A curiosidade já aperta. A gente já fica já tenso. Fala um pouquinho. Nem que seja um pouquinho. Eu sei que vai falar. Não posso. Sim, sim. Vou guardar um pouquinho de surpresa. A minha comissão esse ano vai ser mista. Tem meninos, meninas. Vai ter uma criança também. E eu tenho certeza que vai ser um espetáculo. O público do samba vai amar a comissão de frente. O carnaval da Pérola Negra. E a gente vai contagiar aquele A&B. Olha, aí sim, hein? Então, carnaval 2020 vai ser um arraso, gente. A gente, comissões de frente, SP, a gente vai fazer toda uma cobertura. E já aproveitando que a gente recebeu um feedback super positivo, a comissão tá aqui. Gente, vamos. Pode vir aí. Vem todo mundo, se abaixa. Vamos ver se dá pra enquadrar todo mundo. Eu acho que não vai dar. Vira um pouquinho. Tá dando? Tá dando. Tá? Gente, essa daqui é a comissão de frente do Pérola pro carnaval de 2020. Eu vou fazer o seguinte. Vamos cada um falar um nome rapidinho pro pessoal já conhecer? Começando aqui. Rafael. João. Mariane. Daniel. Evandro. Kelly. Mari. Thelma. Maria Luísa. Aline. Silmara. Karina. Karol. O Alisson. É isso aí. Essa é a comissão. Ele tá... Você viu? É, ele tá escondidinho. Gente, essa é a comissão aqui do Pérola do Carnaval de 2020. Então nós, o Comissões de Frente SP, desejamos a vocês muita sorte, que vocês façam um trabalho excelente, magnífico, porque a gente vai estar lá na avenida, conferindo tudo, registrando tudo pra vocês, tá bom? E antes de finalizar, vamos aqui. O nome da página do Instagram aqui da comissão pro pessoal seguir. Comissão Pérola Negra. É isso aí. 2020. Então vamos aí, todo mundo curtir, seguir a página do Comissão de Frente aqui da Pérola Negra, Comissões de Frente SP também, se inscreva na página, curte esse vídeo, compartilha, pra assim a gente trazer cada vez mais material pra vocês, tá bom? Valeu, gente! Tchau, tchau! Valeu, comissão! Foi meio, né? Foi meio... Ó, tá nervoso, gente! Tá te matando! Opa, a gana, 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 Fábio, se matou! Eu sou pérola negra, vai poder dar o preconceito de vermelhar O sol de novo dia, acredita no amor, sempre vai depender Vai ter que ser o avanço da aldeia, vai poder dar o preconceito de vermelhar O sol de novo dia, acredita no amor, sempre vai depender Vai ter que ser o avanço da aldeia, vai poder dar o preconceito de vermelhar Tchau, tchau. 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 Tchau.